Olha aí galerinha, mais um dia aqui na Feira dos Carros. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica no joinha, deixa seu comentário de qual cidade você está me assistindo. Olha o mobzinho aqui bacana, 42.000 km rodado, 44.500. E aí meu querido, você está bom, bonito? E cheiroso. Ah moleque, aí sim. Olha aí galera, mobzinho, 44.500, 42.000 km rodado para Uber, perfeito. Só o milho, obrigado meu querido pela atenção. Upzinho galera, up 2017, 44.500, o telefone está na tela, gostou? Chama no zap. Vamos seguindo, vamos seguindo. Se você não clicou no joinha, clica no joinha, fortalece o canal, se inscreve, acompanha os vídeos. Tamo junto, você que está sempre presente aqui, acompanhando o canal. Onyx 2014, modelo LT 1.4, 46.500. Onyx LT, galerinha. Vamos seguindo, vamos seguindo. Olha o Space Fox aqui galera. Space Cross. É Space Cross não, desse carro mesmo? Sei não. Space Cross 1.6, 42.900. É esse mesmo, Space Cross. Olha aqui. Space Cross. Da Volks, galerinha. Difícil de ver esse carrinho aqui. Um Loganzinho 1.6, hein? Logan 1.6. Olha aí. 26.900. 2011, barra 12. 26.900. Logan Express 1.6. Oito válvulas, viu? Olha aí que show. Olha o Cityzão. Honda City. Vamos ver o preço desse danado aqui. Honda City. City bonita, hein? Honda City completo. 2014, 55.900. Olha aí que show. Olha o Agilezinho aqui. Agile. Difícil de ver também. Agile 1.4 completo. 26.900, galerinha. 2011, hein? Vamos palhozinho também. Palhozinho. 1.4. Só DF. 2015, completão. Manual e chave reserva. HB20, galera. HB20S. 2015, barra 16.1.6 completinho. Vou ficar devendo... Galera, tem muito carro que não tem o preço. Vou ficar devendo o preço para vocês. Mas se você tem interesse no carro, não custa nada você perguntar o preço. Aonde a gente foi. Quando tem o preço assim, é apenas interessados. Dispensa curiosos. Muita gente fala assim, né, galera? Então, tá aí a joia. Olha o Maraukzona aí. 2014, completona. E aí, Marjó? Você tá bom? Bom e bonito. E cheio da grana. E cheiroso, né? E cheiroso. Você tá bom? Marjó, e o preço dessa joia? R$104,900. 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 Pode fazer o Pix pro homem que tá barato. Olha a proposta também. Aceita troca também? Sim. Rapaz, aí é bom. Proposta de ver... Aí sim. R$104,900, galerinha. 2014, olha o telefone do homem. Gostou? Faz o Pix. Obrigado, gente, pela atenção. Deus abençoe. Valeu, valeu, valeu. Olha aí, galerinha. Mercedona aí. Mercedes 320 CD. Ó, diesel. Mercedona diesel. Brinca, rapaz. 2008 barra 9. É, major. Bom dia. Bonitão, né, galera? Diferenciada. Ó o menino ali. Ó o Kwid, ó o Kwid. Tá sem o preço, o Kwid. Ó aqui, galera. Pensa num carrinho difícil de ver. Essa bicha aqui, viu? Olha aí, ó. Ó a joia. Touro. Touro não, é estrada. Estrada 2021 Vulcano, galera. 104 e 900. Olha aí, a joia. Nova é essa. Em Brasília aqui, rapaz, difícil demais esse carro. 41 mil rodados. Ô, a fila de espera pra esse carro aqui é 40 dias, se eu não me engano. Ou mais. Mandar pros estrada aí, meu filho. Tô fazendo até 104 aí, vai embora. A fila de espera por essa estrada aqui, galera. É difícil, viu? Pensa num carrinho difícil. Essa aqui, ó. Tá linda, galera. Tá linda a estradinha. Ó o telefone do rapaz aqui, ó. 1.3 completa. Telefone aí. Lembrando, DT61. 104 mil e 900. Se dono de loja ver esse carro aqui e vai comprar pra botar no estoque da loja, viu, galera? É porque a procura é grande demais. E se você chegar na loja com esse dinheiro aqui, você não leva, não. Não leva. Olha aí que top. E ela tem três versões, se eu não me engano. Tem a... A Freedom é esse... Essa aqui é a Ruclano? Ó, se eu não me engano. Acho que a Freedom é 110 ou 105. Um negócio assim. Na loja, pra esperar... Três meses. É. É, pô. Tinha um rapaz atrás de um. Ele mandou mensagem esses dias. Tem um aí agora. É, pô. O rapaz mandou mensagem. Eu fui em três agências da Fiat aqui pra ver pra ele. Todas tem que esperar. Não tem a pronta entrega. E aí eles querem vender mais. Essa aqui é a top. Eles querem vender a outra, que é mais barata. Então só ouro. Galera, gostou? Chama o homem no zap. Tá aí, ó. 104, 900. Vou mostrar o telefone de novo. Carro difícil, cara. Só o ouro. Chama os homens no zap. Aproveita a oportunidade aí e leva essa joia. Obrigado, meu querido, pela atenção. Renault Sandeirão aí, galera. 2021, 1.6 completo. Stepway. E o preço? Meu, né, Matheus? 61, galerinha. Bonito, hein? Stepway, 61. 2021, viu? 2021. Olha que bonito por dentro. 61 mil reais. Bonito. Valeu, meu querido. Olha o Focus aí, galera. Focus 2018. Olha que chique esse carro. 2018, 2.0. 64 mil quilômetros rodados. Telefone tá na tela. Lembrando, DDD61. Olha que top o carro. Top, top, top. Lindo demais esse carro, hein, galera? Esportivo mesmo, top. Gostou? Chama no zap. Olha que top. Acho o design desse carro aqui muito massa. Gostou? É só chamar nesse zap aí, ó. Ford Focus. Olha aí, galerinha. Estradinha. 2013, 1.4. 37 e 500. Olha o Sonatazão aqui, galera. Olha, Fraco. Olha que top. Lindo demais, hein? Sonatazão. Sonata e azira, galera. É meu som de consumo. Olha que lindo. Olha o telefone aqui do rapaz. 2011, 2.4. Feira da Orca, viu, galerinha? 2017, ele é. Olha o golzinho aqui. Olha o golzinho aqui. Tá com preço. Golzinho G5. 2012. Completão. 35 e 500. Power. Golzinho G5 Power. Olha que da hora. HB20 aí, galerinha. HB20. 2021, barra 22. Completão. Olha que top. Da hora também, hein? O paliozinho aí, protegido. E abençoado por Deus. Vai não? Uai, mulher. Você tem que tomar cuidado, senão você vai ficar sem ele aqui. A parra, ver bem uns químicos. Olha a piturinha aqui, como é que tá lascada de sol. Não, mas o povo quer saber, não. Você é palio e uno. Eu sou pergisco, cara. Eu digo que você dá 30 mil, pode narrar. E é todo mundo. Palio e uno, é. Valeu. É baratinho e é... É econômico. Você trabalha com apresentação de vendas, né? Isso. Vamos seguindo, galerinha. A feira aí, o movimento da feira. Olha que show. Vamos seguindo, vamos seguindo. Aqui é o preço. Cadê o preço? Cadê o preço? Olha aí, galera. Vamos seguindo aqui, ver como é que tá o preço dos carros. As promoções. Olha a estradinha aí, R$ 63,900, galera. Olha o telefone do homem aqui, ó. Completa 2015, R$ 63,900. Estradinha Adventure. Essa é cabine dupla, viu, galera? Três portas. Cabine dupla, três portas. Gol G6 2015, barra 16. R$ 39,965 mil rodadas, galera. Tá bom de preço esse gol, hein? R$ 39,900. Olha o telefone do rapaz aqui, ó. Gostou? Só chamar no zap. Olha uma Toro Zona aqui. Toro Vulcano. E aí, Major? E a promoção? 2016, barra 17. Toro Zona. Qual o valor? R$ 83,000. R$ 83,000, galera. Aceita, troca ou só cash? Troca também. Aceita, troca? Olha. Tá linda, hein, mano? R$ 83,000, galera. Toro Zona 2016, barra 17. E é câmbio automático, né, macho? Câmbio Zona automático, galera. R$ 125,000 rodadas. Olha aí, que show. Tem interesse? Manda só a proposta aí pro rapaz. Ele analisa a troca também. Quando analisa a troca, é bom. Dá pra você negociar bem. Gostou? Olha o telefone do homem aí, ó. Obrigado pela atenção, meu querido. Deus abençoe. Amém. Bom trabalho pra ele. Vamos seguindo aqui, galerinha. Corolão aí. Esse aqui não tava ainda, não. Olha o ideiazão aí. R$ 38,900. Fiat Ideia. Olha o telefone do rapaz aí. 1.6 completão. R$ 38,900. Mais banco de couro. Tá difícil de ver esses carros aqui na feira, hein, galerinha? Olha o ouro aqui. Unozão, galerinha. Esse aqui. Muito procurado. Difícil demais de ver. Unozão 2012, barra 13 básico. R$ 19,900. R$ 19,800. Hoje tá difícil, hein? Não tô acertando no preço hoje. Hoje tá difícil. Deve ser o sol embaçando as vistas. Então, vamos seguindo, galerinha. Quem não clicou no joinha, clica no joinha. Se inscreve no canal. Acompanha aí o nosso... Sempre tá acompanhando nossos vídeos aí. Olha o ônibus. É um premia turbo. 2021. Completão. 18 mil quilômetros rodados. Único dono. Show, hein, galera? E aí, meu querido? E o preço dessa joia? R$ 93,200. R$ 93,200. Só o ouro. R$ 93,200, galera. É o telefone do rapaz. Só R$ 19,800 rodados. Lindo, lindo, lindo. Gostou? Chama no zap. Valeu. Tamo junto. Renault Captur. Renaultzinho Captur, galera. E o preço dessa joia aqui? R$ 2.020,2.0. R$ 86,500. Olha aí, que lindo. Esse carro eu acho muito bonito. Olha o up. Upzinho, galerinha. TSI, viu? Up TSI 2016. R$ 48,500. Bonitinho, hein? TSI anda muito bem, galera. Olha aí, que chique. Vamos finalizar aqui com esse Space Fox. R$ 2008, 1.6 completa. R$ 22,500. Tem interesse? Chama no zap. Olha aí, que show. Lembrando, não sai do vídeo sem clicar no joinha e sem se inscrever no canal. Tchau.